Eu vejo lá você assim, você às vezes foi presidente, não sei como é o nome, se é presidente, quando você está dirigindo um assunto, você é o presidente da Comissão de Educação, quais são os benefícios, quais são as vantagens, o que você conseguiu melhorar? Perfeito, bom, a grande vantagem de você ser presidente de comissão é você decidir aquilo que vai ser votado ou não vai ser votado em relação ao tema educação. E acho que a gente conseguiu trabalhar bastante em três aspectos diferentes, primeiro, evasão escolar, evasão escolar aumentou, triplicou depois da pandemia e a gente aprovou um projeto que é o projeto de busca ativa, que é um projeto em que basicamente o professor e o centro de referência de assistência social atuam em conjunto para saber o porquê que o aluno está faltando, para saber porquê que o aluno não está indo para a sala de aula, e aí, puta, faltou uma vez, liga, vê se está tudo bem, faltou duas vezes, vai até a casa dele, às vezes é um problema de... falta de comida, aí o centro de referência de assistência social entrega uma cesta básica, às vezes está com problema de alcoolismo, aí o centro de referência de assistência social também vai encaminhar para assistência, né, às vezes é um problema de violência doméstica, aí também chama a polícia para resolver o problema de violência doméstica, é, coloca as medidas protetivas também para a mulher, é, então é um acompanhamento para que o aluno esteja em sala de aula, porque esse é o primeiro problema, não adianta você ter uma boa escola, não adianta você ter uma boa aula, não adianta você ter um bom professor, se o cara não está na sala de aula, né, é, um outro aspecto, acho que importante, a gente conseguiu implementar a educação financeira no ensino médio, né, no novo itinerário do novo ensino médio, então, e eu vi o material, o material está realmente bom, assim, sobre economia doméstica, sobre os juros compostos, sobre o cartão de crédito, sobre a taxa de juros rotativo, né, sobre a poupança, sobre pagar imposto, né, então tem uma... passou-se a ter uma formação básica de educação financeira no ensino médio, que eu defendo ainda que seja estendido para o ensino básico, né, mas isso a gente não conseguiu fazer ainda. É... pra além disso, né, eu tenho trabalhado num programa e pretendo aprovar ainda nesse ano um projeto que é a figura do professor formador, né, que a qualidade da didática do professor também é um problema no Brasil. É... você tem alguns professores que são muito bons e que têm resultados muito bons nas suas salas de aula, mas isso não se reflete para o resto da rede, né, às vezes tem muitos professores novos, professores inexperientes, que não têm uma boa capacidade de didática, e a ideia é pegar as 40 horas de cargo horário que esse professor tem, 20 horas de aula para os seus alunos e as outras 20 horas de aula para os seus colegas professores para ensinar eles a ensinar, né, e eles se transformarem em multiplicadores daquela qualidade de ensino, daquela didática, né. Mas, peraí, só para entender, nesse sistema como é que você vai avaliar os melhores? Pelo desempenho dos alunos nos exames, né. Tá, entendi, pode continuar. E... e um último projeto que a gente está trabalhando, que eu acho que é incentivar e dar perspectiva e sonho para os alunos, para os jovens, para as crianças que estão indo na sala de aula, é nacionalizar um programa que hoje já acontece na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, que leva os melhores alunos da rede para a NASA e para a Disney. Caraca, que legal! No Rio tem isso? Tem. Na cidade do Rio leva os 50 melhores alunos e eu quero fazer isso para o país inteiro. mandar os melhores para fora, tanto para conhecer a iniciativa científica como para se divertir também. Sim! Pô, caraca, que legal isso! E quais são os caminhos e as pedras que tem que passar para isso se tornar nacional? Primeiro, a gente acertar dentro da lei orçamentária, o orçamento de onde a gente remaneja do Ministério da Educação para esse programa, de qual outro programa a gente remaneja para esse programa, e aprovar isso mesmo dentro da comissão, conseguir o consenso, porque tem a questão ideológica também, principalmente comissão de educação, não é uma comissão, e esse é até um problema da direita brasileira, a direita brasileira se preocupa pouco com atuar em projetos de educação. Isso sobra muito para lideranças de esquerda. E aí, todo projeto, preciso negociar, preciso, às vezes, fazer concessões para conseguir aprovar dentro da comissão, não tendo uma maioria de direita. Isso, então, nos próximos anos agora, esse ano você começa esse projeto, é isso? Não, já está tramitando, e eu quero nas próximas duas semanas já conseguir aprovar. Ah, então dá para terminar ainda nesse ano, dá para conseguir? Entendi, entendi. O que a gente sempre escuta falar nesse país, até quando chega um novo governo, fala assim, ah, não tem dinheiro para isso, a gente precisa de dinheiro para isso, e eu sempre vejo você falando assim, dinheiro tem, onde está? O pessoal fala que não tem, e você fala, não, dinheiro tem, é que está mal distribuído? Está mal distribuído, o governo brasileiro é uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre para o mais rico, né? Hoje a gente tem 400 bilhões de reais em privilégios tributários, em gente que não paga imposto para todo o resto da sociedade pagar esse imposto no lugar, então é uma elite privada, que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto, que consegue esses privilégios para si, renova esses privilégios sempre, e os altos salários da elite do funcionalismo público também, principalmente o funcionalismo público federal, que concentra os maiores privilégios, né? E isso eu incluo também a classe política, os agentes políticos, né? Os senadores, os ministros, o Poder Judiciário e o Ministério Público. O Judiciário e o Ministério Público são as duas instituições que mais acumulam privilégios e super salários, né? Então, se a gente economizasse só com dessas duas instituições, se a gente cortasse os benefícios de só quem já ganha mais de 39 mil reais por mês, que é acima do teto, que o cara nem sequer deveria constitucionalmente receber, a gente economizaria 15 bilhões de reais por ano. 15 bi? 15 bi. Porra, dinheiro tem, mano. Tem. É mais do que muito ministério. É. Outra vez, eu acho que eu vivo, não sei se eu vi nessa semana você falando, ah, o juiz ia ganhar 2 milhões ou algo assim. Exatamente. Tem um projeto agora, uma PEC, no Senado, que tá sendo analisada, que é o tal do quinquênio, que é um aumento automático a cada 5 anos. E aí, eles querem dar o efeito retroativo, né? Ou seja... Quando não existia. Quando não existia, eu vou receber a indenização como se existisse. É louco, mano. E aí, cada um receberia ali cerca de 2 milhões de reais. Cara, como é que criam essas coisas lá dentro? Me explica. Pois é. E a maior parte dos senadores quer aprovar. Tá de zoeira. Quer aprovar e quer incluir. Ah, o maior número de emendas que você tem não é pra cortar, não é pra... Emendas são as modificações ao projeto, né? É pra incluir defensoria, é pra incluir polícia, é pra incluir... Cada um tá querendo incluir a categoria que representa lá, pra botar o seu no trem da alegria, né? Então, é isso, cara. Cara, por que que às vezes... Eu vejo assim, ó... Eu vou te fazer uma pergunta. Baseado nisso aí que você tá falando. Vamos voltar pra 2014 rapidinho. Quando a gente via o MBL muito empenhado no impeachment da Dilma, que falava assim... Olha, estão tentando fazer isso. E colocava, por exemplo, o e-mail, o contato do senador pra fazer pressão, etc. Por exemplo, numa proposta dessa, absurda dessa, por que a gente não vê mais esse movimento hoje do MBL que nem você tá falando pra mim? Os senadores querem aprovar. Cadê esse engajamento do MBL antes falando assim, vamos pressionar os senadores? A gente tem feito isso, só que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil aparecer, viralizar e ter foco e as pessoas também estão desesperançosas. Então a gente publica o conteúdo e o conteúdo não roda, o conteúdo não gira. Mas publica onde, desculpa? A gente publica, pô, publica no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos nossos canais do YouTube. E tem pouco engajamento porque as pessoas já estão tipo, puta, mais uma coisa. Puta, já... Antes era... Tinha um absurdo, todo mundo viu o absurdo, se engajava em torno daquilo, a gente conseguia mudar. Hoje é tanta porrada todo dia que acho que boa parte das pessoas cansaram. E é por isso que eu te falei, você acha que como é que vai ter força pros próximos quatro anos quando explodir as coisas e falar, vamos pra rua de novo? Pois é, então. Por isso que o absurdo precisa ser grande o suficiente pra mobilizar as pessoas. Porque no nível, o absurdo desse nível dessa PEC do Senado não tá sendo grande o suficiente pra ter a mobilização das pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura